Entregadores por aplicativo estão na mira de criminosos em São Paulo. E os bandidos querem motos, celulares, dinheiros, produtos e até mochilas. Entregadores por aplicativo têm sido alvos de criminosos que agem em plena luz do dia em São Paulo. Nem as ruas movimentadas intimidam os ladrões. Nesse flagrante, em menos de 30 segundos, esse entregador ficou a pé. João estava chegando ao endereço de mais uma entrega. Enquanto procurava pelo número, ele foi abordado por três criminosos que chegaram em duas motos. Um deles, armado, exigiu a moto do rapaz e o ameaçou de morte. Perto dali, assaltantes com as mesmas características abordam outro entregador. Eles também usam mochilas de entrega. O trabalhador é encurralado por três ladrões em duas motos. Ele tenta fugir, mas cai. Depois, corre com a mochila de entrega nas costas. Os crimes tiveram um detalhe em comum na ação desses criminosos. Todos eles foram em locais públicos e também em avenidas bem movimentadas, o que nada intimidou a ação desses ladrões. Os entregadores têm se tornado vítimas frequentes dos criminosos, que roubam as motos e até as mochilas, para se passarem por trabalhadores em outros assaltos. Em outro ponto da cidade, a imagem mostra o criminoso indo embora com o equipamento de iluminação que o motoboy ia entregar para o cliente. Cenas como essas desanimam quem foi vítima da criminalidade. Depois do roubo, João nem sabe mais se vai continuar na profissão. Só Deus vê o que nós passa aí para conquistar, né? Dia a dia nosso é difícil aí, na mão de tudo, de todos. Difícil a vida dos trabalhadores, né?